Olá meus amigos, olá minhas amigas, hoje dia 15 de outubro de 2019, às 5 horas da tarde, estamos aqui ó Acabamos de receber o pessoal da Real Energia, que está colocando os faroletes para iluminação aqui da Igreja Católica A pedido do nosso Frei Carlos, aqui o paroco da nossa Igreja Católica aqui do bairro de Salgadinho Ele falou com o Jadilson Bombeiro, né? E fizemos a solicitação e aqui está o pessoal da Real Energia A mando da Secretaria de Serviços Públicos da cidade de Olinda Agradecer aqui ao nosso prefeito, professor Lupécio, por esse excelente serviço prestado, certo? E atender a nossa solicitão, tá bom gente? Abraço a todos, fiquem com Deus, estamos juntos Jadilson Bombeiro não para de trabalhar, valeu!